Eu queria que vocês fizessem a cerimônia, a festa de casamento, enfim, lá na minha casa. Pô, Afonso! Aí podia botar um montão de barraquinha de tapioca em volta da piscina. Calma, Raí. Bem, nós agradecemos muito o convite, doutor Afonso, mas é que a gente quer fazer uma coisa mais simples, uma coisa mais nossa, né, Preta? Ah, mas por que não? Vocês poderiam convidar quem vocês quisessem. É, não, Felipe tem razão, doutor Afonso. Eu não ia me sentir bem. Preta, eu já te pedi desculpas, não? Eu sei, doutor Afonso, mas é que festa de casamento é coisa muito nossa, né? Tem que ser do nosso jeito. Bem, eu vim aqui só para oferecer a minha casa a vocês. Se vocês não querem, paciência. Mas eu estou convidado para esse casamento. Ah, claro, claro, claro. Ótimo. Raí, vem me mostrar o seu quarto. Olha, 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 olha. Não apareceu o seu quarto. Vem, Otávio, vem. Vem, Otávio, vamos lá. Vamos ver se o quarto dele é tão bom quanto o seu, hein, Otávio. Ai, Germana, ainda bem que você veio. Germana estava tão preocupada. Com o casamento? Não, o casamento está tudo acertado aqui. O Apolo esteve aqui. Ih, o que é isso? Você me convenceu, coração. Estou indo embora. Graças a Deus, né, Otávio? Até que enfim. Estou indo embora da sua casa, não da sua vida. O que é isso que estou fazendo aqui? Já mandei isso embora. A Dalva vai trabalhar para mim, Bárbara. Eu vou pegar as minhas coisas. Ai, que bom, já vai tarde. Aliás, vocês dois já vão tarde mesmo. Olha, mas tem uma coisa. A gente vai fingir que está separado. Mas, na verdade, nós vamos continuar casados. Como assim? É isso mesmo. Na frente do Afonso, a gente finge que está separado. Mas você vai ter que passar toda noite comigo numa parte. Você sabe que eu não consigo viver sem você, né, meu amor? Você é de palhaçada, Tony. Ou é isso, ou eu fico. Bom, eu estou entendendo esse seu silêncio como um sim. Agora tem mais uma coisa, Bárbara. Você tem que exigir do Afonso que ele não abra nenhum processo contra mim. Eu? Você está louco? Como é que eu vou exigir uma coisa dessas do Afonso? Você está louco? Você disse que não quer nenhum escândalo. Não sei, ele vai entender. Você convence ele, você sempre consegue. Tá bom, Tony. Agora vai embora. Chega, tchau. Vamos, Dalva. Coitadinha, vai sentir tanta minha falta, né? Vamos, Dalvinha. Tchau, coração. Tchau, coração. O Afonso veio aqui por quê? Ele está desconfiado, que é mesmo irmão do Paco. Mas ele está assim de repente? Germana, eu acho que não vai dar para segurar esse segredo por muito mais tempo, não. Você precisava ver o jeito que ele saiu daqui. Estava tão angustiado. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acabar acontecendo. Esse mistério tinha que ser resolvido. Eu sempre disse para a Edilácia que ela devia falar toda a verdade. Afinal, o menino tem o direito de saber quem é o pai dele, né? Essa história é séria demais, Germana. O que será que vai acontecer? Sei lá. Vamos respirar, risar, respirar pelo temporal que vem por aí. Tchau. 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 Tina, olha só. Comprei umas coisinhas lindas para o nosso neném. Nossa, mas que caras de sexta-feira da paixão. Você não estava enganando a gente de novo, tá, Vá? Não, mamuxa. O Apolo voltou, está lá em cima. Entrou correndo e se trancou no quarto da senhora. O Apolo? O Apolo voltou? O Apolo? Ei, ei, ei. O que você está fusticando nas minhas coisas? Isso é muito feio, viu? Aquela pancada que você levou na cabeça fez você esquecer a educação que eu te dei, não é? Pode soltar tudo. Por que a senhora guardou essas fotos do Paco Lambertini? Não, não te interessa. Eu tenho que dar satisfação para filho abelhudo? Aliás, eu não sei o que você está fazendo aqui. Já devia estar longe, é muito tempo. Ele era seu filho, não era? O Paco era minha irmã. Meu irmão Gênero, não era?